Olá, aqui quem tá falando sou eu, Vinicius 12. Sim, eu queria esconder essa verdade, mas aqui eu conto. Sou o Vinicius 12, a prova tá na minha rua, eu tô o Vinicius 12, está a prova bem aqui. E é triste informar pra vocês que esse vídeo vai ser triste, eu tava escondido por tanto tempo com o Vinicius 13, não queria deixar eu sair de lá, mas aqui estou. E sim, eu sou o Vinicius 12. Por que você acha que meu nome é Wesley no canal? Olha assim, Wes, de Wesley, Vinicius, de Vila, entendeu? Não tá óbvio? Claro que vocês não sabiam disso, eu queria deixar bem claro. É isso, eu sou o Vinicius 12, eu vim aqui me apresentar, né? Tanto tempo eu tô escondido, porque eu sou o Vinicius 12. Eu não sou nada mais além do que o Vinicius 12. Deixa o like, porque eu sou o Vinicius 12. Eu já falei que eu sou o Vinicius 12, ok. Mas bom, eu vim falar pra vocês que esse vídeo aqui vai ser um vídeo de Minecraft, porque... Pudas, eu não tenho conteúdo, não tenho conteúdo, eu não tenho conteúdo pra trazer. Então, a gente vai fazer um vídeo de Minecraft e vai ser um vídeo bem diferente de Minecraft. Não vai ser só eu jogando e só. Vai ser um vídeo eu jogando e comentando em cima do meu... E eu sei lá, eu falei, porra, hoje eu vou fazer um vídeo de Minecraft e é isso. E algo. Aí, bom, eu falei, porra, mas vai ficar estranho, vai ficar muito estranho. Só um vídeo simples de Minecraft. Então, eu falei, porra, fazer um vídeo de Minecraft comentando. Eu tô olhando pra lá porque eu sou o Vinicius. Deixa o like nesse vídeo pra caso você quiser que eu faça mais vídeos sobre... Pra fazer mais vídeos sobre isso. E caso vocês querem mais vídeos sobre isso, comenta aí nos comentários. É, faz sentido, né, ele comentar nos comentários. E é isso, galera. Agora, fique com o vídeo de Minecraft. Vídeo bem engraçadinho, vídeo bem casca. Deixa o like nesse vídeo, senão você é um vai tola e vai morrer queimado. Começamos aqui, tá ligado? Bora lá, vamos começar a encontrar nossos amigos chamado Madeira. Ai, já comecei caindo aqui, olha que topo. Vamos lá, vamos quebrar. Quebre, quebre. Tá, vamos pegar madeira aqui, galerinha. Tô com madeira na mão. Primeiramente, é bom fazer uma craft table, tá ligado? Hum, vinte, pronto aqui. Pegar um. Os outros aqui dá pra fazer um pau, né, porque a gente vai precisar de fazer um pau aqui. Os oito pau tá ótimo. Primeiro vamos fazer nossa picareta e uma espada. Pronto, fechou. Dá safe, perfeito. Vamos ver aqui, ó. Quebrei essa porra aqui. Bora lá, tá ligado? Porque, ó, daqui a pouco vai ficar... Olha lá, gente. Olha lá, gente, o Jean. Olha se não é o Jean de xinguei. Então, agora vamos colocar uma música tema pra eu fazer umas coisas aqui enquanto eu estou andando. Bora pegar mais madeira pra nossa casa, porque nós é pica e o resto é buraco. Olha só, olha só se é um porquinho, olha só. Não é um porquinho. Vem aqui, porquinho. Não, não vai embora, porquinho. Não vai, não vai. Vem aqui, ô, seu gramado. Aqui, ó, o Palmeiras, galera. Olha lá, ô Palmeiras. Vamos tirar o Mundial. Tá sem Mundial. Olha só se não tô vendo. O Corinthians. Olha aqui que lindo. Vamos matar o Corinthians. Vamos matar o Corinthians. Cara, eu não faço ideia sobre futebol. Eu não tenho mais convicção pra futebol. Eu já acompanhei uma época, mas eu parei de acompanhar faz muito tempo. O motivo é porque eu vi que não fazia sentido torcer pra um time de futebol. Eu não sei se eu sou mais homem por causa disso. Talvez as pessoas me julgam e falam, você não é mais macho por isso. Será que eu não sou mais macho? Essa é a pergunta que não cala, né, mano? Eu troquei o anime pra me ver anime do que ver futebol. É triste. Mas sempre que eu não jogo futebol, eu nem sei como joga futebol. Por que eu tô falando isso? Olha só, vamos fazer agora... Vamos pegar aqui mais madeira, porque a gente é vida louca, tá ligado? Eu não faço ideia como fazer essas coisas, mas eu tô fazendo. Maneiro. Uau. Vida louca, galera. Cê é louco, menor. Já temos uma casa aqui, ó. Uma casa tá confirmada. Fazer nossa casa aqui mesmo, tá ligado? Vamos, bora lá, bora até lá. Vamos até o topo ali, mano. Vamos fazer uma casa ali em cima. Obrigado, porque a gente é vida louca. Aí, ó. Ó. Chegamos, chegamos. Se liga, vai ser ali em cima, ó. Pronto. Eu acho que dá pra fazer a cama já. Vai ser aqui mesmo, vai ser aqui mesmo, ó. Vai ser uma casinha mó simples. A gente não vai fazer melhor que o Vinicius XIII. Porque, tipo, eu tenho que me esconder. Eu sei que eu sou o melhor manicrafter. Eu quero me esconder, então eu vou fazer uma casinha de... Bem pequeno. Não sei. Se vai, nem sei se vai dar pra fazer a cama. Eu nunca... Eu nunca sei como fazer uma casa. Tinha uma casa em Minecraft. Eu não sabia. Nunca soube como faz. Sempre achei que fazer uma casa no Minecraft é igual fazer... Amigos. Você não consegue. Ah, não, não. Nossa, é louco. Ótimo, ó. Também perfeito. Bom, parece que aqui vai ser isso, minha casa mesmo. Quero... Se foda tudo também. É, eu vou só ver se tá. Se bem que eu acho que tá já. Ok. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. Caraca, galera. Vou esperar aqui da amanhecer. Mas é, galera. Acho que eu vou ter que esperar amanhecer o bagulho aqui. Porque... É isso, né? Tá. Tá. Vou tentar esperar um pouco aqui. Até no caso de... Um dia eu olhei pro chão. E eu me perguntei. Se eu bater a cabeça no... Quem machuca? O chão ou a minha cabeça? É essa a questão. É o que dá. Bom, parece que agora finalmente tá claro. É... Eu tô aqui faz alguns minutos. E, ó... Então acho que é a hora da gente sair. Mas eu tô com medo de sair. Porque deve ter bicho. Ó, os bichos tão morrendo agora. Vamos lá. Tá, tá ótimo. Aqui, ó. Minha casa. Ok. Cara, eu quero subir até lá em cima, mano. Tá, pô. Se eu cair daqui, mano, eu morro. E como? E se eu morrer, mano? Já era. Não tem mais volta. Morreu, meu, meu irmão. Tipo... Aqui é tipo... Aqui é tipo o... O coisa, né, mano? Morreu, morreu. Vamos até o último degrau. Nossa. Caraca, mano. Por pouco... Nossa, que frio do caralho. Olha, mano. Celo. Eu tô no maior de todos aqui. Caralho, ele é uma vila? Porra, ali tem vila. Bora pra lá. Ai, caralho. Imagina eu morrer aqui. Acabei de ver uma vila. Ui. Bora lá pra vila. Fica aqui, casa. Eu já volto. Vamos agora. Eu sei onde é a minha casa, né, mano? Acho que é pra lá que eu fui ver. Ok, bora lá. Deixa eu ver. Porra, achei. Olha aqui a chama, a chama, a chama. Bora lá, bora lá. Vamos roubar umas coisas. Caralho, mano. Nossa, eu tô morrendo. Deixa eu comer aqui. Porra, é a única coisa que ele tem pra comer, né? Mas tem que ser curto. Ah, ok. Tá pra uns, eu comi tudo já. Eu sinto melhor. Porra. Caralho, tá tudo destruído, olha. Caralho, mano. Tá tudo destruído. Pô, mas pelo menos tem comida aqui, ó. O que foi? Você gosta? Aqui, ó, porquinho. Vem comer, vem. Tu gosta? Isso, come aí. Pronto. Tá, isso aqui. Ah, é batata. Batata é bom. É bom pra fome. Eu nunca comi, mano. Qual é isso aqui, mano? Ah, ok. É... Tá, eu já peguei as coisas aqui. Você gosta de batata também? Olha, galerinha. Eu fiz um namorado. Um porco. Agora eu vou ser palmeirense. Nossa, mano. O que aconteceu nessa vila, mano? Cadê? Não tem nenhum village aqui dentro. Os village morreram. Mano, village é um bagulho burro. Village é um burro porque eu posso roubar as coisas dele de boa. Tá, aqui vai ser minha casa a partir de agora. Vou encontrar a maior aqui. Mas ok, quero a casa. Aquela ali, ó. O tamanho dela. Caralho, ela é minha. Pô, aqui a cama, mano. Suave. Tem duas camas aqui, ó. Nossa, mano. Um baú. Caralho. É dormir, ó. Tá tarde, né, mano? Caralho, ó. Conseguimos roubar os village. E ainda ganhamos, pô. Agora eu vou fazer, finalmente, os armamentos, né? Porque eu tô sem nenhum armamento. Agora vamos lá atrás dos coisas. Ok. Aqui, ó. Perfeito. Caralho, tem uma caveira aqui. Ai, ai, sai. Sai, seu filho da puta. Sai. Caraca, é dois. Nossa, mano. Vou muito morrer. Vou muito morrer aqui. 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 Não, não. Não quero morrer. Sai daqui, mano. Como eu saio daqui? Cara, cara, eu tô com o cu na mão, mano. Na moral. Vou morrer aqui, caralho. Cara, corre, 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 corre. Vai pra minha casa. Corre pra minha casa. Corre pra minha casa. Porque eu corro que nem uma lesma, mano. Eu não sei onde é a minha casa. Eu vou pra qualquer lugar. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Ok. Entra aqui, caralho. Nossa. Meu Deus, mano. Que medo do caralho. Meu Deus, mano. Se fuder, mas bom. Você pega bastante, né, mano? Eu vou pegar uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu, será que é essa? É, essa tá aberta. Vou colocar uma plaquinha, pra lembrar. Ok, é... Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Desguiço aqui, amigo. Por favor. Pega aqui e faz... Pronto. Isso aí. Vamos ver uma espada agora. E uma picareta nova. E é isso. Vamos estar mais protegidos com essa picareta. Eu acho que dá tempo pra gente sair um pouquinho mais. E eu vou fazer alguma coisa aqui, que eu agora... Será que eu mato aqueles bichos, né, mano? Porra, seria bom. Isso aqui faz o que se eu apertar, mano? Ô, louco, mano. Vai chegar alguém? Tá, toquei o sininho aí. Caramba, aí começou a chover. Caraca, eu acho que vai ennotecer. Então é melhor nós voltar pra casa. E é isso. É isso. Vou ficar aqui na cama. É isso, galerinha. Vou ficar aqui. Esperar da noite. E é isso. Vamos descansar, né, mano? Melhor do que ficar andando por aí. Esse é o vídeo. Pois é, esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Por que o vídeo? Porque eu quis fazer um vídeo mais divertidinho pra vocês, sei lá. Rir. De eu jogando Minds Craft. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Inscreva no canal. E é isso. É isso. Não faz sentido nenhum. Bom, deixa o like. Inscreva no canal. E pega no meu... E depois, é... Se você quiser mais vídeos assim, pede aí nos comentários, ok? Eu vou fazer mais vídeos assim, caso dê muito comentário, dá muito visualizar, dá muito like. Eu vou fazer mais vídeos assim. Então, depende de você. Depende de você, seu curo. Então, deixa o like. Inscreva no canal. E... Já falei isso, né? Mas já falei isso. É... Tenha uma boa sexta-feira santa. Assiste de Mosleyer na Netflix. Se você não assistiu, você é gay. É um pai tola. E é isso. É isso. Esse é o vídeo. Ó, fui embora já. Inscreva no canal. Tchau, tchau.